Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ueste Porque quebrada é quebrada em qualquer lugar O lance aqui é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ueste Porque quebrada é quebrada em qualquer lugar O lance aqui é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá E aí rapaziada, começamos o vídeo pra vocês, né? Ora, bora, só tá aqui no terreno Já tem mais de volta aí, acompanha aí Passando zero aqui na linha aqui Já estiquei a linha aqui, rapaz, bora, bora, hein? Com zero secar, acabei de passar já Com zero secar aqui eu vou erguer, hein? Acompanha até o final aí, rapaz, deixa o like aí Se inscreve no canal Então já tá subindo aqui, ó Se quiser pra pegar aí Mas já vai, Zona, Zona Tem umas três viva no alto hoje Subi zero passada, hein? Como sempre aí Bora, bora, acompanha até o final, rapaz Tamo junto Tá tendo já Ixi, tá tendo bem aqui Tá tendo já, eu vou erguer Calma, vem aqui, rapaz Vamos lá, já passou o ceró já aqui O ceró já secou já Bora ver Cadê que tá a nota? Tem uma ali Tem uma ali, cadê a outra? Tem uma subindo aqui, ó Tem duas lá, os caras tirando relar Vou erguer, hein? Tão muito confiante, né? Vamos ver se o ceró dá bom O outro só tem uma pipa de mentira, hein? Tá tendo relar aqui já, hein? Tá ruim? Agora eu vou dar bem fichamento Olha o rel dos caras aí Vamos ver o que acontece aí Vamos ver o rel do cara Vamos ver o que acontece nesse rel aí, rapaz Tem três pipa tirando rel aí O outro vai descer lá Os bois soltando pipa de mentira aqui Soltando pipa de mentira ali, os boiazinhos aí Vai empinar ali pra mim, velho Ó, abrindo aí, empinar lá, empinar lá, por favor Vamos ver se o que dá aí, hein? Tô muito confiante, não, rapaz O ceró não pegou, não O dia tá meio um, um, dois Aí não secou direito Vamos que vão, né? Dei da câmera Dei uma pipa lá Tô muito confiante, né? É, rapaz O primeiro já deu errado Já deu errado Já deu errado de primeiro Tô muito confiante, né? E aí 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 Vamos lá rapaz, tá no alto aí já, hein Vamos ver no que dá, hein O será já acabou já Será que ir pra lá Cortei, cortei a parede Cortei a parede, mãe Papiou, pegou aí Pegou Será o passado, hein Será o passado, hein Cortei, cortei a parede Tem uma parede Papiou, pegou aí Pegou Será o passado, hein Será o passado, hein Aqui, põe dois pedaços aí Tá provado Olha, subindo outro aqui, ó Vamos lá Andei uma já Cortei Carota, hein Será o passado Será o passado, hein Não, isso Surtei Carota, hein Será o passado Será o passado, hein E aí, tá provado o será o Tá Será ozinho aí, cortando a chilena Dos caras aqui Mais duas já, acompanha E aí, galera, tá provado? Tá E aí, Gabriel, tá provado Vamos só pra sua filha Lilia, que tá cobrando, sabe De salvo De salvo palilha Salvo palilha Fala pra quem Olha aí, que ela tá falando Salvo palilha E pra quem mais? Pra família delas É tua família Pronto, rapaz Esperava em outra aí, hein Mandei duas Vamos ver se o salvo e outra aí Pra terminar com o bato Acompanha aí Vamos subir aí, mas Fala aí Fala aí Fala aí Já tem um batalhão Que você pegou Na rola aí Se o cara do pé já tá vindo E aí Você não falta? Pegou, pegou, pegou Pegou, ó Cortei ainda Cortei Bota outra Será o passado, hein Vem aqui Vai três já, hein Será o passado Só com uma pipa, hein Vamos lá, hein Só com um pedacinho de serol, hein Mas mandei três já, hein Se alguém subir no Vai eu mostrar vocês, rapaz Vamos lá Vamos ver se eu corto quatro Aqui os caras vindo É a câmera lá, hein Tá vendo a raia? Tá vindo uma raia aqui Bem aqui atrás, rapaz A minha tá lá Ainda vamos ver se eu corto a quarta aí Tá vendo aqui? Deixa eu ver a minha lá Serra Flávia Tá lá, hein Tá vindo a mão a raia Tá vindo uma A raia, hein Cortou Bota outra Será o passado, hein Cortou Bota outra Será o passado, hein Vem aqui A quarta já, hein A quarta Será o passado, tá Por fim já podia ter acabado o vídeo aqui já Vamos continuar aí Se alguém subir aí Olha lá a mulher aqui Olha lá Tetei, trouxe um bocado de raia aí Já foi Se alguém subir aí não vai umas torceiras Vamos aqui Vamos lá Vem falar, minha Dabe, meto Oh meu Ah Oh meu Ah 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 Miga Ah Ah Cora O que? Boa Boa A gente lá foi sem morar A gente lá foi sem morar Saiu no bololô Aí foi sem morar Aqui lá um aí que eu ta aqui Valeu rapaziada O vídeo de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa um like Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ueste Porque quebrada é quebrada em qualquer lugar O lance aqui é respeitar para ganhar O sorriso é o lema em qualquer lugar que vá Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ueste Porque quebrada é quebrada em qualquer lugar O lance aqui é respeitar para ganhar